Meus queridos amigos, muito boa noite, bom dia a todos. Estamos no clima da noite de ontem, não é? É muito bom poder estar aqui com vocês em Santarém, participando desse evento promovido pelo 15º CRE, Conselho Regional Espírita da região, que congrega várias casas espíritas, promovendo a união, a unificação, o esforço em comum dos trabalhadores, a nossa capacitação, o nosso estudo, o nosso aprendizado, sob as bênçãos da nossa união espírita paraense. Fico muito feliz por poder estar aqui com vocês, vocês são trabalhadores com muito mais conhecimento do que eu, eu vou ser apenas um facilitador aqui com vocês, então fiquem bem à vontade para colaborar, para participar, e a gente vai ter também momentos para perguntas. No retorno, depois do almoço, a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá bom? Eu vou também agradecer, porque como a minha garganta não está boa, eu não sei o que ia acontecer, eu nem falei muito essa semana, só peguei o clima um pouco mais seco, não usei muito umidificador, o nosso querido Marcelo Melo, que está à frente do 15º CRE, se voluntarizou, vai ser o Jaime? Tá, então, o Jaime, então, nosso outro colaborador aqui, o companheiro vai estar conosco, ele vai vir daqui a pouco para frente, porque os microfones das filmadoras são esses, e não vai pegar daí onde você está, mas não precisa ser agora não, a gente vai ter ainda um bom tempinho, tá bom? Bom, como é que vai ser o nosso encontro hoje? A gente vai dividir os módulos, em quatro encontros, quatro módulos, eu acho que dá para fazer quatro, fazer o intervalo, você quer que faça intervalo, ou quer que toque direto, faz intervalo, né? Ou não? Toca direto até o almoço? O almoço já está pronto, se sair um pouquinho mais cedo, 11h30, a fome apertar, então, agradecer ao Manuel, que está ali na filmagem, se a gente tocar direto, a gente vai precisar trocar a bateria, então, você me avisa, eu paro, a gente troca a bateria, e eu recomeço, tá? Para não perder nenhum trechozinho da nossa fala. Então, vamos iniciar? Como eu gosto muito de um espírito chamado Casimiro Cunha, carioca, natural de vassouras, se tornou um grande trabalhador espírita, veio trazer centenas de poemas, Através das Mãos Abençoadas, de Francisco Cândido Xavier. E no livro Preto de Amor, da editora Gen, ele tem um poema que fala muito a todos nós, que desejamos ser os trabalhadores da última hora. O Cristo clama por nós. Amigos espiritistas, no original é juventude espiritista, tá? Mas, como eu vi que aqui tem jovens há mais tempo, não é? Não tem só nossos jovens, a gente colocou, com a permissão, eu acho que ele autoriza, amigos espiritistas, porque é bonito demais, não podia deixar esse poema só para os jovens, não é? Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz, o mundo clama por Cristo, e o Cristo clama por nós, sigamos desassombrados, sem medo, a luz do consolador, a luta de cada dia, é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime, do amigo excelso e imortal, nós somos semeadores, da terra espiritual, marginando-nos, ao lado da nossa estrada, de doce, de ferrizonha e segura, a corações afogados, no pântano da amargura, ao lado das nossas flores, de doce deslumbramento, a soluços desvairados, de angústia e sofrimento. Em toda parte, aparecem desertos, charco, espinheiro, sejamos braços ativos, do divino jardineiro. Plantemos alegremente, sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguardam-nos, vigilantes, para a benção do trabalho, a imprensa, a tribuna, o livro, a enxada, o tijolo e o malho. Não desdenhemos, não desprezemos servir, em todas as condições. Espiritismo aplicado, é sol para os corações. Estendamos sobre a terra, a alegria que nos invade, multiplicando os domínios, da santa fraternidade. Amor que salva e levanta, é a ordem que nos governa, na lide, em favor de todos, teremos a vida eterna. Amigos, espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo, e o Cristo clama por nós. Então, fica o convite, de Casimiro Cunha, do Chico Xavier, Preto de Amor. Bom, meus amigos, até vocês estão filmando, se quiserem, a filmagem está sendo feita ao vivo, pelo YouTube, é só procurar depois, lá no meu canal, Nazareno Feitosa, vai estar até com melhor qualidade, porque a gente está utilizando um microfonezinho direto no celular, além de fazer também com a filmadora, então, deve ficar bem gravado, tá bom? Pegando os slides direitinho, mas, se quiserem gravar, não tem problema não, tá bom? É porque vai ficar cansativo, o dia inteiro segurando o celular, não vai ser fácil. Mas, ajude aí, poste aí, divulgue o pessoal, vim, nem que seja mais tarde, depois do almoço, ou antes do almoço, para garantir a boia, não é? Já pode garantir a boia, aqui também, tá certo? Bom, meus amigos, a gente vai ter, então, o nosso roteiro, mas vamos falar primeiro, sobre os trabalhadores da última hora, como está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, depois nós vamos analisar, a parte, Senhor, o que queres que eu faça, conforme o livro Paulo Estevam, pela narrativa de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, teremos um intervalo para o almoço, de duas horas, de medir as duas, é isso mesmo? É isso mesmo, não é? Aí, à tarde, vocês trazem as perguntas, mas só perguntas fáceis, por favor, só perguntas fáceis, e a gente vai ver, o que que, o Evangelho, o que que a doutrina espírita, quer que a gente faça? Então, a gente vai aprender, como alcançar a salvação, um item muito importante, para nós, não é? e, se a doutrina fala, tanto em caridade, qual será a maior caridade, que nós podemos fazer, nesta vida? Então, a gente vai ter, esses dois módulos, principais, não é? Talvez, um intervalo, à tarde, talvez a gente faça um intervalo, à tarde, para não ficar muito cansativo, para vocês, tá bom? Bom, então, a gente vai começar, com a leitura do livro, da esperança, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, da Editora da Federação Espírita Brasileira, que ele vai comentar, justamente, na mensagem 66, a citação de Mateus, assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, tá, agora a palavra com o Jaime, porque ele vai me ajudar, para que a gente aguente falar o dia inteiro, tá certo? Então, ele vai falar aqui no microfone, para que a Câmara, afirma direitinho, tá certo? Jaime, qualquer coisa, você me fala. Bom dia a todos. Bons espíritas, meus bem amados, sois todos obreiros da última hora. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 2. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido, através de características essenciais, rende constante e preito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade, por sua própria família, respeita no corpo de carne, um santuário vivo, que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual for, seja qual seja, a posição em que se encontre. Reforça isso aí. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Abstença formalmente do profissionalismo religioso. Sabe-se um espírito em evolução, e por isso, não exige nos outros qualidades perfeitas, que ainda não possui. Aceita-se em revolta, dificuldades e provações, por não desconhecer, que os princípios da reencarnação, situam cada pessoa no lugar, que traçou a si mesma, ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno, à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente, irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento de todo o mal. Foge da crítica pessoal, afaste da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interessa o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evite os excessos. Simplifica quanto possível a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec. No item 7 do capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Livro da Esperança, Emmanuel Chico Xavier, Editora Feb. Capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. O pessoal não precisava nem mais do seminário, né? Bastava essa mensagem do Livro da Esperança, Emmanuel comentando os trabalhadores da última hora para a gente ir para casa com material de estudo suficiente. Mas vamos aprofundar, vamos continuar. Vamos ver agora o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. A tradução é do Evandro Noleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira. Capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Missão dos Espíritas, os obreiros do Senhor. 1. O Reino dos Céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora, nove horas. Pessoal, é porque o horário para os judeus era o horário da luz solar. Então, o dia começava na primeira hora às seis horas da manhã, à terceira hora, nove horas, e assim por diante até a décima oitava hora, décima segunda hora, desculpe, que era seis horas da tarde quando encerrava. A gente reclama que o nosso trabalho é oito horas por dia, mas era doze. E o salário, ó, bem pequenininho, tá? Não vamos reclamar, vamos agradecer, louvar sempre, né? Vamos ver, vamos em frente. Então, ele contratou gente de manhã cedo e começou a contratar em várias horas do dia, como a gente vai ver aqui no texto. Terceira hora do dia. E, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora sexta, meio-dia, e a hora nona, quinze horas do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, a hora undécima, dezessete horas, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É, disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse, e de vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só a undécima hora haviam chegado, receberam um denário cada um. vindo em seguida os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas um denário cada um. Então, ele pagou o mesmo salário para todo mundo, quem começou a trabalhar às 5 horas da tarde, só que o Instituto trabalhou uma hora, daqueles que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã, que trabalharam 12 horas. recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles, meu amigo, não te causo dano algum, não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, versículo 16, ver também parábola do Fertil de Bordas. Bom, pessoal, então a gente está vendo aqui que Jesus usava esses contrastes para causar impacto, ele conta uma história que absurda, porque isso fica gravado na mente da gente e também para dar uma lição muito importante. e a gente vai ver aqui que tem até uma interpretação psicológica dessa parábola e vamos ver também os espíritos comentando também essa parábola nesse capítulo. Tem vários comentários nas instruções dos espíritos. A gente vai apenas ler a mensagem de Constantino, espírito protetor em Bordeaux, que é o principal resumo dessa mensagem. vamos ver o que ele vai nos dizer e a gente vai comentando aqui com vocês. Pedir mais uma vez para o Jaime fazer essa caridade. Está sendo um prazer. Instruções dos espíritos. Os últimos serão os primeiros. Constantino, espírito protetor, Bordeaux, 1863. 2. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Fruto de quem mesmo? Fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava com impaciência aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Era laborioso, apenas que lhe faltava o labor. Então, era trabalhador, faltava apenas trabalho. se, porém, ele se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia e se houvesse dito tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo. Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos que haja blasfemado de Deus. Derramado o sangue de seus irmãos, lançado perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se tenha deleitado em todas as ignomínias da humanidade. Que será dessa criatura? Bastar-lhe-á dizer a última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo, conserva-me até o fim do dia para que eu execute um pouco. Embora bem pouco, a minha tarefa e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade. Não, não, o Senhor lhe dirá, no momento não tenho trabalho para te dar, desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender e, quando estiveres mais bem disposto, vem ter comigo. E eu porei à tua disposição o meu vasto campo em que poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas, há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que nela quisesses entrar? Eis que chegou o momento de embolsardes o salário, empregar bem, empregar bem a hora que vos resta e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Bom pessoal, vamos descartar cá alguns trechos importantes da mensagem. Então, quem são os trabalhadores da última hora? São todos os espíritas? Não. Ele falou bons espíritas, meus bem amados, sois todos trabalhadores da última hora. Tem um artigo ali todos os ou está sem o os? Não, então não está com o os. Se não tem o artigo definindo, não quer dizer que somente os espíritas são os trabalhadores da última hora. Está certo? Então, quem são os trabalhadores da última hora? Os bons espíritas e os outros bons cristãos, outros bons missionários de Jesus, inclusive aqueles que seguem outros missionários do Cristo, como Buda, Confúcio, não é? Krishna e tantos outros, está certo? Então, aprender essa lição, é que são os bons espíritas e é que são os trabalhadores da última hora. Pessoal, nessa questão da transição planetária, nós temos tido informações, por exemplo, quando Kardec no livro A Gênesis já diz, no título do capítulo os espíritos chamam são chegados os tempos, eles não dizem assim, não vos dizemos mais que os tempos estão próximos, mas que os tempos chegaram, são chegados, eles querem dizer que a transição planetária começou desde aquela época de Kardec, então, esse processo que Humberto de Campos estima que seria de 200 anos, as duas primeiras fases, 200 anos de 1857 da que época? 2057. O Haroldo Dutra Dias faz também uma análise das citações bíblicas a respeito do tempo para calcular quando seria a época do final dos tempos, que não é final do mundo, é final apenas de uma época, de um ciclo, de uma era, de expiação e provas para começar a regeneração e ele chega também a uma data aproximada a data que Emmanuel no livro Plantão de Respostas vai informar como sendo o início da regeneração. Vocês sabem qual é essa data? Não, não é 2019, essa aí é outra informação que chegou depois que a gente precisa também analisar. Mas a informação desta obra quando perguntam quando a Terra se tornará um mundo de regeneração, ele diz que a Terra se tornará um mundo de regeneração por volta, ou seja, aproximadamente, porque os Espíritos superiores não definem datas exatas, porque tem a programação depende da gente, a gente pode atrasar, pode adiantar, por volta de 2057. Nós estamos em 2018, se for 2057 mesmo essa data, quando não mais os Espíritos endurecidos no mal terão autorização de reencarnar e a Terra alcançará um avanço tecnológico, científico e moral, muito, tornando o lugar muito melhor para se viver, só faltam 39 anos. A gente vai estar encarnado ou recém-desencarnado e qual vai ser a existência mais importante para saber se a gente vai passar para o lado dos bodes ou das ovelhas? Vai ser essa, não é? Então, talvez, esta seja ou muito provavelmente esta é a encarnação mais importante que nós estamos tendo na nossa vida de Espíritos. Será que não vale fazer um esforçozinho? A gente trabalhou muito nas outras encarnações, se perdeu, se atrapalhou muito, muitos de nós fomos da Igreja, falimos nesta época também, falhamos clamorosamente e falta, Jesus está dizendo, olha, qualquer você trabalhe só uma hora, só essa encarnaçãozinha agora, não vale a pena a gente pegar essa oportunidade e ganhar o mesmo salário? Então, fica a nossa reflexão, nós estamos adentrando o mundo de regeneração pouco a pouco, então, a gente ter consciência disso e perceber que Jesus se compadeceu de nós, nos dando uma nova oportunidade, é misericórdia dele, misericórdia, nos colocam no Brasil, que é o coração do mundo, pátria do evangelho, a maior nação espírita do mundo, graças aos missionários que encarnaram aqui, sobretudo, Chico Xavier, que foi o maior divulgador do espiritismo em todo o planeta, teve muito tempo para isso, Kardec teve só cerca de 14 anos, não é, para organizar e divulgar, então, a gente está tendo essa oportunidade, onde está assim de centro espírita, pessoal lá fora, no exterior, os nazarenos tem que andar de carro três horas para chegar no centro espírita, eles tem que oferecer janta para o pessoal não morrer de fome e poder voltar para casa, nos próprios centros espíritas, não é? e uma coisa que a gente tem que analisar é por que estamos fazendo caridade e divulgando a doutrina espírita, não é a gente analisar só o que, mas por que, tem que fazer o autoconhecimento, investigar o porquê e a gente vai, na hora que a gente vai fazer o autoconhecimento, a gente vai descobrir coisas curiosas, por exemplo, eu estava conversando com a minha psicóloga, ela disse assim, Neno, você sabe por que você dá palestras, eu achei que ela fosse falar por que, por causa da vaidade, todo palestrante é meio exibidozinho mesmo, que bom que pelo menos a gente está usando uma coisa para o bem, mas é bom ter consciência pelo menos da vaidade, mas, ela disse não, é porque você tem problema de autoestima, autoestima, é, e você usa um mecanismo de defesa do ego chamado compensação, você compensa a baixa autoestima, dando palestras, porque aí você recebe o carinho das pessoas, o reconhecimento, etc, olha, como a gente não se conhece, eu achando que era missionário de Jesus, não, dou palestras por causa do problema de autoestima, não sei por que, um rapaz tão, tão parecido com o Brad Pitt, não é, eu não sei por que tem essa coisa, mas, mas tem, não é, e aí será que a gente está fazendo o suficiente, porque a gente vai, ah, no Nazareno, eu não faço mal a ninguém, eu vou lá na Casa Espírita, assisto palestra, será que não é suficiente, não? Vamos ver o que os Espíritos dizem em Kardec, 642, de O Livro dos Espíritos, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, a sua felicidade futura, barastará que o homem não pratique o mal, basta não fazer o mal, não, é preciso que faça o bem no limite de suas forças, claro que tem que ter limite também, não é pessoal, mas eles falam que é no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem, então, por exemplo, se legalizar um aborto no Brasil e a gente não trabalhou como deveria trabalhar, nós seremos também abortistas, seremos também ter essa responsabilidade para nós, e etc, e muitas outras coisas, não é? e Paulo em Efésios, que a gente vai utilizar muito, Paulo hoje, ele vai dizer, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, ele percebe, que nós estamos lutando com verdadeiras cidades espirituais, colônias espirituais inferiores, lideradas por inteligências muito grandes, com muito poder, e que vão nos atacar, se a gente começa a fazer um trabalho sério, começa a incomodar, é natural que a gente seja atacado, é claro que virá também muita assistência, muita proteção, mas a gente vai ter que estar mais vigilante, mais atento, buscando a oração e a vigilância dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, das palavras, das atitudes, não é? E se seremos atacados, perseguidos, incompreendidos, qual é o nosso ponto mais fraco? Para onde é que eles vão atacar a gente da melhor maneira, da maneira mais fácil, que eles vão tentar derrubar a gente? se quiser sentar, senta aí, família, é importante também, o que mais? Eu acho que é no ponto onde a gente tem mais complicação muitas vezes na sexualidade, nas carências afetivas, a gente vai se apaixonar pelos outros trabalhadores e vamos fazer uma confusão na nossa casa espírita e na nossa família, então muita vigilância nisso, tá? Uma vez eu estava em Fortaleza e aí eu era doutrinador, dialogador com os espíritos e a gente trabalhava de dupla, eu estava sem ninguém e aí o coordenador da Zarina arrumei uma pessoa para ficar com você, ela fez o treinamento agora e aí quando ele me falou quem era, uma moça bonita, jovem, casada, eu solteiro, eu disse, não senhor, não bote não, eu me conheço, eu tenho essas carências, eu vou me apaixonar para essa moça e ela é casada, não coloque, arrumei uma desculpa, ela não fala que é isso, arrumei uma desculpa, aí parece que é carma, aconteceu de novo, dando aula de égia, agora mais recentemente, o coordenador de Nazareno arrumei uma pessoa para ficar com você, é a fulana, ela não sabia nem quem era, quando foi na reunião que eu reuni com ela que eu vi que a moça era uma das moças mais bonitas da casa espírita que eu frequentava, eu atendi ela ali, e fiz de conta que estava tudo certo, coordenador, pelo amor de Deus, não coloque essa mulher, ela está noiva, eu também estou noiva, e eu vou me encantar por ela, eu me conheço, então a gente tem que estar atento às nossas fraquezas, porque a gente se apaixona, pessoal, é comum, então vamos ver onde é que está o problema, então investigue em você onde é que está a sua encrenca, mas tem uma regra geral, no livro dos médiuns, Kardec vai ter a informação dos espíritos dizendo no item 228, todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus, então nossas imperfeições morais é que permitem o assédio, tá? Porém, aqui eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque a criatura menos confessa a si mesma, então o ponto principal vai ser o orgulho, tá certo? E qual a melhor maneira de se livrar dos maus espíritos, conforme está no livro dos médiuns, capítulo 23? Muito bem, 252, ressalta que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, orgulho, inveja, egoísmo, maledicência, etc, etc, dão aso, permitem a ação dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem, então é como o Haroldo fala, o Haroldo, você até não está bem, está com depressão, vá buscar o remédio que os espíritos estão mandando, onde é que está o remédio? Onde é que chega? No nosso endereço espiritual, onde é que é o nosso endereço espiritual? No nosso trabalho voluntário, é na casa espírita que chega o remédio, então não deixe de ir para casa, vá lá, que lá você vai melhor, e é impressionante, eu posso estar romântico, porque eu não entro mais em depressão, eu fico romântico, ou entro em reflexão, mas quando eu estou assim, o pessoal convida para a palestra, eu vou, posso estar morto nas calças, mas eu vou fazer a palestra, saio de lá, completamente diferente, vou dar aula de ESDE, estudo sistematizado, saio de lá, novo, refeito, por causa da presença, dos bons espíritos, nos auxiliando, está certo? Qual o meu prático mais eficaz, que o homem tem de se melhorar, nesta vida, e de resistir ao arrastamento do mal? Então, a coisa mais eficaz, para a gente evitar, o arrastamento do mal, um sábio da vossa antiguidade, vos disse, conhece-te a ti mesmo, Santo Agostinho responde, não é? Então, a importância do autoconhecimento, eu tenho um seminário completo, de várias horas, só sobre autoconhecimento, quem quiser, depois conferir, tem ele em DVD, CD de MP3, tem ele em pendrive, toda a renda vai ser revertida, para o 15º Conselho Regional Espírita, para ajudar na despesa do evento, está bom? e, uma palestrante espírita, trouxe, numa palestra, uma informação muito curiosa, na palestra, com o título, Os Trabalhadores da Última Hora, e ela vai identificar, qual o principal defeito, dos trabalhadores, da primeira hora da parábola, aqueles que achavam, que iam ganhar mais, qual o principal defeito deles? Não, eles começaram a trabalhar, às seis da manhã, mas todos lá da parábola, trabalharam com interesse, mas está perfeito, sua colocação, a gente tem que trabalhar, para Deus, é como a Tereza falou, seja franco, seja honesto, seja bom, porque, ao final, você vai perceber, que tudo sempre foi, entre você e Deus, não foi, entre você e os outros, as pessoas têm inveja de você, tudo é seu, não faça o bem, mesmo assim, mas, ela vai destacar, que, na verdade, como eles percebem, que ali houve uma injustiça, porque houve, porque, aqueles que começaram de manhã, ganharam um denário, por dia, por 12 horas, e quem trabalhou, às cinco da tarde, só, ganhou um denário, por uma hora, então, ele ganhou, 12 denários, por dia, 12 vezes mais, que o outro, mas, como o senhor, tinha combinado, só um denário, com eles, não era para eles, ficarem revoltados, mas, o que é que ele incomodou, a eles? A inveja, então, o defeito, que Jesus está trabalhando, nessa parábola, é, inveja, olha que coisa curiosa, não é? e aí, tem agora, três grupos científicos, pesquisando a inveja, e, o principal, do doutor Takahashi, no Japão, vai descobrir, que a inveja, aumenta a ocitocina, um dos neurotransmissores, nós, que aumenta, a agressividade, um hormônio, aliás, a agressividade, a gente fica agressivo, fica com raiva, quando está com inveja, inibe a serotonina, que é o hormônio, que provoca o prazer, não é a sensação, de bem-estar, provocando desse prazer, então, a pessoa invejosa, fica com raiva, e fica, sem alegria, é como você, comprar um carro, zero quilômetro, está feliz da vida, e aí, o seu vizinho, consegue comprar um carro, muito melhor, pelo mesmo valor, pronto, acabou o seu carro, você, que estava todo feliz, agora fica arrasado, mas como, ele pagou o mesmo valor, conseguiu um carrão, duas vezes melhor, e a gente, fica com raiva dele, e é muito comum isso, sobretudo, nas redes sociais, com as postagens, com tudo, a gente acaba, vendo muita inveja, também, nessas questões, e muita gente, ficando com raiva, e com depressão, porque diminui a serotonina, o que acontece? Depressão, também, então, depressão, e desse prazer, tá? Então, a expositora, é a nossa querida, Nete Guimarães, do Rio de Janeiro, Trabalhadores da Última Hora, e ela também, traz o Conselho de Amado Tereza de Calcutá, então, pronto, vamos, primeiro ponto, das Trabalhadoras da Última Hora, a gente ainda vai falar sobre ele, mas vamos agora, entrar no Senhor, o que queres, que eu faça? Baseado na obra, Paulo Estevam, não é? Rapidamente aqui, no prefácio, o Emmanuel vai dizer, que o objetivo, essencial, não era só relembrar, mas, mostrar a figura, do cooperador fiel, para que? Transformado por Jesus, e atento, ao Divino Ministério, o mais, sincero desejo, é recordar, as lutas acerbas, graves, difíceis, e ásperos, testemunhos, de um coração, extraordinário, que conseguiu, se levantar, no esforço, incessante, porque as igrejas, amornecidas, adormecidas, da atualidade, e os falsos, desejos, dos crentes, nos diversos, setores, do cristianismo, justificam, as nossas intenções, em toda parte, a tendência, a ociosidade, do espírito, e manifestações, de menor esforço, então na casa espírita, a gente está vendo isso também, muita gente, buscando o menor esforço, não quer trabalhar, trabalhar muito pouco, muitos discípulos, disputam as prerrogativas, as vantagens, os privilégios, de estado, enquanto outros, distanciados, voluntariamente, do trabalho justo, suplicam a proteção, sobrenatural do céu, templos e devotos, entregam-se, gostosamente, as situações, acomodatícias, a gente está se acomodando, preferindo as dominações, e regalos, privilégios, de ordem, material, observando, esse panorama, sentimental, é útil, recordarmos, a figura, inesquecível, do apóstolo generoso, então, Emmanuel quer dizer, que o principal objetivo, da obra, é dizer, olha pessoal, os cristãos, vocês, não estão trabalhando direito, nós, não estamos trabalhando certo, vamos ver, como é que é um verdadeiro, cristão, como é que é um verdadeiro, seguidor de Jesus, e aí, traz o exemplo, de Paulo de Tarso, tá, então, olha, se não estamos sendo, perseguidos, odiados, se não fazemos, um sacrifício, será que não há alguma coisa errada? Você está muito facinho, um trabalho voluntário, será que não tem alguma coisa errada? Era assim, que acontecia, com Francisco de Assis, com Paulo de Tarso, com Jesus, com Allan Kardec, com Chico Xavier, a nossa missão, não vai ser igual a deles, mas, ser só, flores, moleza, vamos analisar, então Kardec, no Livro dos Espíritos, vai perguntar, se há diferentes graus, no bem, na questão 646, vamos lá, quer ler? Questão 646, o mérito do bem, que se faz, está subordinado, a certas condições, em outras palavras, há diferentes graus, no mérito do bem? O mérito do bem, está na dificuldade, em praticá-lo, não há mérito algum, em fazer o bem, sem esforço, e quando nada custa, Deus leva, mais em conta, o pobre, que reparte, o seu único pedaço de pão, do que o rico, que apenas dá, do que lhe sobra, repete essa parte, do rico, que o rico, que apenas dá, do que lhe sobra, Jesus já disse, isto, a propósito, do ombro da viúva, o Livro dos Espíritos, então, será que a gente, não está dando, somente, o que sobra, somente, o supérfluo, sem abrir mão, de nada, na nossa vida, vamos analisar, será que os Espíritas, fazemos muita caridade? A grande maioria, achamos que fazemos, normalmente, é a caridade, de algumas horas, de domingo, mas só uma vez, por mês, ou uma vez, por semana, e normalmente, não exige, grandes sacrifícios, o que isso, tem de semelhante, com a caridade, dos missionários, de Jesus? É meio diferente, não é? É meio diferente, então, vamos analisar, a maioria, não damos, nem 10% do salário, que Deus, nos empresta, nem para a divulgação, da doutrina, nem para a caridade, ou seja, nossas caridades, doações, sem sacrifícios, não valem quase nada, porque, quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação, então, só dali o que sobra, uma vezinha por mês, fazer um trabalho social, não colaborar, nem na casa espírita, não ser nem sócio, da nossa casa espírita, a gente está fazendo, muito pouco, a gente pode, e deve fazer mais, se quiser, ganhar mais, porque, a gente aprende também, que receberemos, em cento, diz, no evangelho de Marcos, 10, 34 a 40, Simão pergunta assim, Senhor, o que será de nós? Ele diz, Simão, vos diga em verdade, que tudo aquilo, que renunciardes na terra, por amor de mim, e do meu evangelho, recebereis em cento, pelo, cem vezes mais, desde agora, com perseguições, e no porvir, a vida eterna, trabalhar para Jesus, é cem vezes mais, é o melhor rendimento que existe, é aplicar, o nosso tempo, com Jesus, o Espírito da verdade, confirma, na mensagem dos obreiros do Senhor, capítulo 20, item 5, que os espíritas receberão, em cento, tudo aquilo, que houverem esperado, aqueles, os bons espíritas, então vamos lá, Senhor, o que queres que eu faça, então, tem o chamado, Paulo, tomba do animal, Haroldo, acha que foi um camelo, para caminhar naquele deserto, deveria ser camelo, não um cavalo, eu vou ter que ler rápido, por causa do tempo, acho que não vai dar tempo, de ver tudo, ele vê figura de um homem, de majestática beleza, que descia do céu, ao seu encontro, sua túnica, era feita de pontos luminosos, os cabelos, tocavam nos ombros, a Nazarena, olhos magnéticos, emanados de simpatia, e de amor, iluminando a filosofia, grave e terna, onde pairava, uma divina tristeza, o doutor de Tarso, contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, em uma inflexão, de voz inesquecível, o desconhecido, o desconhecido, se fez ouvir, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Haroldo nos convida, para investigar o porquê, das nossas ações, se a gente investigasse o porquê, evitaríamos muitos erros, não é? Então não foi uma condenação, ele vai perguntar, por que me persegues? Se a gente não tinha feito, se ele não tinha feito, nem se os missionários tinham feito, mal nenhum, a Saulo, ele vai perguntar, por que? Quem sois vós Senhor? E com a inconcebível doçura, Jesus respondeu, eu sou Jesus, então viu-se o orgulhoso, inflexível doutor da lei, curvasse para o solo, em pranto convulsivo, muito choro, disse-lhe que o apaixonado, Rabin de Jerusalém, fora ferido de morte, experimentando no momento, a derrocada de todos os princípios, que lhe conformaram o espírito, e o nortearam, até então, na vida, diante dos olhos, tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo, e incompreendido, os pregadores do caminho, não estavam iludidos, a palavra de Estevão, era a verdade pura, a crença de Abigail, a sua noiva, era a senda, o caminho real, aquele, era o Messias, a história maravilhosa, da sua ressurreição, não era um recurso lendário, para fortificar as energias do povo, sim, ele, Saulo, viu ali, no esplendor de suas glórias divinas, e que amor, deveria animar-lhe o coração, cheio de, augusta misericórdia, para vir encontrá-lo, nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se avorava, em, perseguidor, implacável, dos discípulos, mais fiéis, na expressão, de sinceridade, da sua alma ardente, considerou tudo isso, na fugacidade, de um minuto, experimentou, invencível, vergonha, do seu passado cruel, uma torrente, de lágrimas, impetuosas, lavava-lhe o coração, quis falar, penitenciar-se, clamar, suas infindas ilusões, protestar, fidelidade, e dedicação, ao Messias de Nazaré, mas, a contrenção, sincera, do espírito, arrependido, e dilacerado, embargava-lhe a voz, foi quando, notou, que Jesus, se aproximava, e contemplando, carinhosamente, o mestre, tocou-lhe os ombros, com ternura, dizendo, com inflexão paternal, como o pai, fala para um filho, não recalcitres, contra os aguilhões, não é? Contra os estímulos, dolorosos, que ele estava, recebendo, Saulo compreendeu, desde o primeiro encontro, com Estevão, forças profundas, o compeliam, a cada momento, em qualquer parte, a meditação, dos novos ensinamentos, o Cristo, chamara-o, por todos os meios, e de todos os modos, Jesus, os Espíritos, falaram na mensagem, lá, que, Jesus tem nos chamado, desde há muitos séculos, e nós, é que não o escutamos, sem que pudesse entender, a grandeza divina, daquele instante, os companheiros de viagem, viram-nos chorar, mais copiosamente, o moço de Tarso, soluçava, ante a expressão, doce e persuasiva, do Messias Nazareno, considerava o tempo perdido, em caminhos, escabrosos, ingratos, Chico Xavier, vai dizer, que a maior lamentação, dos Espíritos, que conversaram com ele, foi a lamentação, do tempo perdido, aqui na terra, porque, que não fizeram, um pouco mais, porque ficamos adiando, ou achando que, era apenas um ritual, que a gente deveria cumprir, uma obrigação, de assistir palestra, tomar paz, e ir embora, não é essa a proposta, da doutrina espírita, é a reforma, moral, da humanidade, esta é a missão, do Espiritismo, é a nossa transformação, moral, Doravante, necessitava, reformar o patrimônio, dos pensamentos, mais íntimos, a visão de Jesus, ressustado, aos seus olhos mortais, renovava-lhe, integralmente, as concepções, religiosas, certo, o salvador, apiedara-se, do seu coração, leal e sincero, consagrado, ao serviço da lei, e descera da sua glória, estendendo-lhe, as mãos divinas, ele, Saulo, era a ovelha perdida, nos resvalador, das teorias, escaldantes e destruidoras, Jesus, era o pastor amigo, que se indignava, fechar os olhos, para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo, carinhosamente, no ápice, o jovem rabino, considerou a extensão, daqueles gestos de amor, as lágrimas, brotaram-lhe do coração, amargurado, como a linfa pura, de uma fonte desconhecida, ali mesmo, o santuário Augusto, do Espírito, fez o protesto, fez a promessa, de entregar-se a Jesus, para sempre, recordou de súbito, as provações, rígidas e dolorosas, a ideia de um lar, morrera com Abigail, sentia-se só, e acabrunhada, Doravante, porém, entregar-se-ia ao Cristo, como simples, escravo, como simples, escravo, do seu amor, e tudo, envidaria, para provar-lhe, que sabia compreender, o seu sacrifício, o sacrifício de Jesus, amparando, na senda escura, das iniquidades humanas, naquele instante decisivo, do seu destino, banhado em pranto, como nunca lhe aconteceram, na vida, fez ali mesmo, sob o olhar, assombrado dos companheiros, e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé, Senhor, o que quereis, que eu faça? Aquela alma resoluta, mesmo no trânsito, de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida, em seus princípios mais estimáveis, dava amostras de sua nobreza, e lealdade, encontrando a revelação maior, em face do amor, que Jesus lhe demonstrava solisto, Saulo de Tarso, não escolhe tarefas, olha aí, e a gente chega na casa espírita, só quer, não, quero só o trabalho nobre, e a gente esquece, de Jesus lavando os pés dos apóstolos, como os escravos faziam, de grande, lavando as latrinas, as privadas, a gente quer só os trabalhos, mais nobres, para servi-lo, na renovação de seus esforços de homem, entregando-lhe de alma e corpo, como se for ínfimo servo, interroga, com humildade, o que desejava o mestre, da sua cooperação, foi aí que Jesus, contemplando mais amorosamente, e dando-lhe a entender a necessidade, os homens se harmonizarem, no trabalho comum, da edificação de todos, no amor universal, em seu nome, esclareceu generosamente, levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito, o que te convém fazer, a ninguém que Jesus apareceu, ele permitiu ficar joelhos, a Maria de Nazaré, ele a levanta, a Saulo e muitos outros, quando ele aparece, Jesus não gosta de pessoa ajoelhada, ele gosta de gente, de pé, para o trabalho, então, o moço Tarcense, não viu mais, não percebeu mais, o vulto amorável, guardando a impressão, de estar mergulhado, no mar de sombras, prosternado, continuava chorando, ficou cego, vocês sabem, não é? Então, vamos analisar algumas coisas aqui, por que que Saulo era, o vaso escolhido, por que essa expressão, o vaso escolhido, o que é que vocês acham? Quem está dormindo aí, agora acorda, eu quis ler, porque Emmanuel, merece um, um prêmio Nobel de literatura, por essa obra, não merece? É a obra, prima da literatura mediúnica, de Chico Xavier, ele mesmo informa isso, apesar que a que tocava mais, o seu coração, qual era? Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, E por que chamou o vaso? Por que não chamou o arauto, apóstolo, discípulo, por que que é vaso? assistam a palestra do Aroldo, sobre que queres que eu faça, ele vai explicar, vai dizer, Aroldo Dutra diz, que Paulo não deveria ser o autor da mensagem, era apenas o vaso, que unicamente, transporta a água viva do Evangelho, então não era para ele ensinar uma mensagem dele, era para transportar a mensagem de Jesus, o melhor vaso é o que não contamina, é aquele que conserva a pureza, e transporta bem o líquido, não é verdade? Então, também é papel nosso, preservar a doutrina espírita, sermos vasos, e não contaminarmos a mensagem com ideias pessoais, porque a gente adora novidades, a gente adora soluções mágicas, tem uma técnica nova agora, isso aqui é revolucionário, às vezes até aumenta um pouquinho a fé da pessoa, porque ela, ah, eu quero fazer aquela técnica nova, mas o processo é lento, não é assim, no estalar de dedos, não é? A missão do Espiritismo é a reforma moral da humanidade, esta é a principal missão, não é? Então, vamos lembrar de preservar a pureza doutrinária. E por que Deus permitiu que Saulo mandasse assassinar Estevão? Faltou o acentozinho ali de Estevão, não é? Bom, eu acho que é porque serviu para aumentar o compromisso, e o comprometimento dele com Jesus. eu descobri há poucos dias que um obsessor me persegue há 30 anos, 31 anos, e eu não sabia, porque quando eu era adolescente, com 17, teve um namorozinho bobo, com uma moça, rápido, um caso, e ela engravidou, e ela disse, olha, não quero, não posso ter filho de jeito nenhum, isso vai prejudicar a minha carreira, não, vou tirar, comprou um medicamento abortivo, utilizou, não conseguiu abortar. E aí, não, então vamos para uma clínica, e eu a transportei e paguei pelo aborto. Não foi ideia minha, tudo foi ideia, iniciativa dela, apesar que eu na época era ateu, era ateu, era a favor da legalização do aborto, porque era vítima dessas mentiras que são propagadas pela mídia, que vem de países desenvolvidos, que a maior, grande maioria legalizou, e que tem fundações e governos internacionais bancando a legalização, então, eles mesmo fazem as pesquisas, eles mesmo divulgam aqueles dados que eles querem, e a imprensa compra. Convido vocês a assistir uma palestra minha sobre legalização do aborto, tá, tá em todos os pendrives, que estão gravados, e também tem no YouTube, a primeira palestra no meu canal no YouTube é essa. e aí ela fez o aborto, eu paguei, a gente terminou, aquele caso rápido, eu não, a rigor, é, não houve um relacionamento muito próximo, assim, eu achava que aquilo não tinha me comprometido, porque eu não tive a iniciativa, não tinha consciência de culpa, não fiquei com culpa por causa daquilo, mas esse espírito estava me perseguindo até esses dias, só agora, na última reunião mediúnica de desobsessão, foi fazer um tratamento, ele foi atendido, e aí conseguimos, não é, que ele fosse encaminhado, e, veio também nessa reunião mediúnica, que eu fui um médico, que pratiquei abortos também na vida passada, e aí eu não sabia porquê, que eu gostava tanto da defesa da vida, porque que eu era voluntário e colaborador, inclusive, com recursos financeiros do movimento Brasil Sem a Porta, desde que eu me tornei espírita, praticamente, tenho essa luta, e agora que eu descobri, em uma das reuniões mediúnicas, esse espírito gritou, eu saí da sala, mas, antes de sair, ele gritou, a médium não conseguiu segurar, e eu escutei, assassino, e aquilo doeu muito em mim, porque eu senti que era verdade, eu nem sabia da história, só depois que eles me contaram, e eu caí numa culpa muito profunda, mas, estudando o assunto, eu disse, não, o assassino, precisa trabalhar, não posso ficar prostrado aqui não, não posso ficar abatido por causa disso não, o assassino agora vai reparar seus erros, e isso serve até de mais estímulo para a gente, então, às vezes, descobrir os problemas graves do passado, normalmente não é bom, mas o presidente da Casa Espírita, resolveu me contar, certamente inspirado pelos benfeitores, para quê? Para dizer, meu filho, o seu foco é esse, você pode estar no Brasil Sem Drogas, Brasil Sem Azar, contra a legalização dos jogos de azar, você pode estar na atividade da paz pela vida, para ter um partido novo, criar um partido novo de defesa da vida, e etc, da paz, etc, você pode estar em outras atividades, mas o seu foco agora vai ser qual? Defesa da vida, desde a concepção, então, serviu para Saulo também, diz, olha, eu preciso trabalhar mais, então, a culpa também pode ser positiva, agora, ele não alimentou a culpa, não alimentou arrependimentos mórbidos, o remorso paralisante, ele compreendeu que deveria reparar os seus erros, não é? Então, ele vai pregar mais do que Jesus, Paulo, viajou mais lugares do que Jesus, muito mais tempo, muito mais anos pregando, do que o próprio Cristo, e ele era quem? Ele era o anticristo, na acepção literal da palavra, era o inimigo do Cristo, perseguidor dos cristãos, e vai se tornar, o vaso escolhido, olha como Jesus trabalha, pegando os algozes, e transformando em trabalhadores, tá? Quem tiver interesse, sobre esse tema, eu tenho uma palestra, chamada, Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, tá? Está no seminário, da Depressão e Alegria de Ver, e também no, Auto Amor, Felicidade e Auto Perdão, que outro seminário também, tem essa palestra, tá bom? Então, vamos aprender agora, então, o que é que Jesus quer que a gente faça? Bom, primeira coisa, o livro que mais toca o coração de Chico Xavier, que traz diálogos de Jesus com os apóstolos, porque quando eu vou discutir com minha irmã, que é protestante, minha mãe também é evangélica, são duas irmãs evangélicas, eu sou a única ovelha negra lá de casa, e aí eles gostam muito das cartas de Paulo, pega a coisa do Antigo Testamento, eu disse, eu disse, minha filha, minha irmã, fica com Jesus, o que é que Jesus disse? É quando vai no Evangelho? Não, olha o que Jesus disse, não foi isso não, está vendo? Vamos ficar com Jesus? Kardec ficou com quem? Com Jesus, ele focou em? Jesus, um Cristo, um Messias, a mais elevada hierarquia, entre os Espíritos puros, então, nada contra Paulo, as cartas de Paulo, de Pedro, não, mas, vamos na fonte, porque muitos dos apóstolos saíram desvirtuando, Tiago interpretou que era para ser uma coisa judaizante, que tem que ser, fazer a circuncisão, Paulo vai dizer, não, não é precisa ter que ser pegado para todo mundo, e cada um, João tem um Evangelho que se atribui a ele, muito esotérico, muito místico, cada um foi colocando coisas, Pedro vai defender também que o sexo era só para a procriação, então, começou a gerar muitos problemas, então, vamos na fonte que é Jesus, e lá no livro Boa Nova, olha que coisa curiosa, no terceiro capítulo, quando ele encontra com aquele sacerdote que questiona, aquele simples galileu, carpinteiro que visita a cidade, ele vai explicar que está construindo o reino dos céus, e ele vai dizer que, esse reino, é a obra divina, então, é a obra de Deus, não é nossa, no coração dos homens, então, é no interior que é a nossa grande missão, o exterior é consequência dessa transformação, porque se a gente não trabalhar bem o interior, o trabalho exterior que a gente fizer, vai ser útil, vai ser bom, mas não vai ser extraordinário, como dos missionários, para ser realmente eficaz, e para realmente ser útil para a gente, tem que ter a transformação, não adianta eu trabalhar muito no bem, se eu estou trabalhando por problema de autoestima, se eu estou trabalhando com medo de pumbral, se eu estou trabalhando com isso, não, você tem que trabalhar porque você edificou o reino de Deus no seu coração, tem que trabalhar, não pode parar de trabalhar, mas vá, não pode esquecer a sua reforma íntima, não é? Se é a obra de Deus, quem precisamos ouvir? O nosso pai, temos que buscar ouvi-lo na oração, na meditação, na reflexão, esvaziar um pouco o nosso conteúdo, esvaziar sobretudo o quê? Os nossos desejos, os nossos desejos imediatistas, para compreender os desígnios do nosso pai, o que é que ele quer para mim? Quais são os talentos que eu tenho para colocar para multiplicar? E cada um tem um talento em uma determinada área e pode ser muito útil e fazer brilhar a sua luz naquele ponto, tá? Então as religiões vieram para religar os homens a Deus, porque a gente se afasta, temos que tirar os nossos desejos para ouvir os desígnios divinos. E sabemos, né, que tem um caráter progressivo da revelação, por isso as religiões vão apresentando aos poucos, porque a gente não dava conta de fazer tudo naquela época mais antiga. E olha o que é que Paulo vai dizer, confirmando isso, a vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber, não alimento sólido, que ainda não podia suportar, nem ainda agora eu pudei, isso porque ainda sois carnais. Então a gente tem, a gente muitas vezes está começando a primeira revelação, a segunda, até chegar à doutrina espírita, e hoje a gente tem condição de um alimento sólido, substancial e revolucionário, que é a doutrina espírita, né? Mas Nazarene, o pessoal fala que Paulo pregou a doutrina da graça, a salvação pela fé, e aí tem essa discussão, a salvação é pela fé ou pelas obras, não é? A gente tem que aprender de onde foi que veio essa confusão. Teve erros de traduções na Bíblia, em várias passagens, pessoal, tem uma palavra para fé e outra palavra para fidelidade, são coisas diferentes, não é? Fidelidade e obediência é cumprir os mandamentos, é ouvir o nosso pai, é fazer o que ele quer, não é? É aceitar o seu jogo, é confiança, é compromisso, fidelidade. E fé é só acreditar. Então, quando você vai lá nos textos antigos, no hebraico, fidelidade está lá traduzida como emuná, é fidelidade, é a palavra que está lá. Na palavra, no grego, tapístios, também significa o quê? Fidelidade. Quando a gente vai para a vulgata latina, São Jerônimo, em vez de traduzir o que era fé por credere e fidelidade é fidelidade por fidelis, ele traduz tudo por credere. E aí ficou, eram várias passagens como se fosse a tua fé te salvou, mas não, é a tua fidelidade é que salva. Então, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, Jesus vai dizer que o mais importante é a fidelidade, está lá na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, tem um capítulo só sobre fidelidade a Deus. Então, é a gente seguir o nosso Pai, seguir os mandamentos, seguir os ensinamentos de Jesus, porque é só acreditar em Jesus, os espíritos maus conhecem e acreditam em Jesus, eles sabem que ele existe, não é? Aquela legião fala, não é? Filho do Altíssimo, viestes antes do tempo nos perturbar? Então, eles sabem que Jesus é o Filho do Altíssimo, mas não basta ter fé, não basta acreditar, tem que fazer o que ele pediu, concordam? tem que ser fiel aos seus ensinamentos, tá? Além de ter todas aquelas passagens de Tiago, que a fé sem obras é morta, etc., vocês vão poder ver. Bom, sobre a nossa, o que, o que queres que eu faça, a gente vai ter um capítulo específico sobre a perfeição moral, o ser de perfeitos, não é? Tem também o livro dos espíritos, as leis morais, e a mais excelente é a lei de justiça, de amor e caridade, mostrando que a justiça de Deus não está dissociada, não está separada da misericórdia, da caridade, do amor, não é? Lá a gente vai encontrar as características da perfeição, o homem de bem, então está aqui o roteiro, o que queres que eu faça, um item básico para todos nós, é o homem de bem, tem os bons espíritas, porque tem os espíritas atrapalhadinhos, tem a parábola do semeador, como é que a gente deve fazer para divulgar, o dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem no mundo, como é que o espírita deve agir no mundo, cuidar do corpo e do espírito também, mostrando assim por diante, então vamos ver sobre o programa de Paulo, primeira coisa, o que acontece? Iluminação pelo Evangelho, ele vai ler os textos, os manuscritos de Levi, de Mateus, ele tem acesso a eles, não é? E aí a reforma íntima para buscar o que? A humildade que lhe faltava, começar a desenvolver o reino de Deus no coração, educar o desejo e obedecer aos designos e por isso a gente vai lembrar de Jesus, como é que ele fala? Eu não faço a minha vontade, mas a do meu Pai que está nos céus, seja feita a vossa vontade, como está lá no Pai Nosso, é a parte mais difícil, diz um amigo meu, o Douglas Frazão, ele fala, Nazaré, a parte mais difícil do Pai Nosso é, seja feita a vossa vontade, não a nossa, que a gente quer que faça a nossa vontade, e a capacitação antes da tarefa, então o que acontece? Ele vai querer com aquele impulso de pregar logo para os fariseus, para os doutores da lei, até que ele conhecia, era amigo deles e é um fracasso, e ele é desaconciliado por Ananias, por Pedro, etc, Pedro não coloca no trabalho da divulgação logo, e ele vai para o deserto, vai para ficar com aquele casal, não é? Aquila e Prisco, acho que é esse nome, não é? E ele vai, então, o que? Mergulhar em si mesmo, vai para o deserto e buscar o seu interior para fazer essa transformação íntima, esse autoconhecimento, esse aperfeiçoamento no conhecimento, assim como Francisco de Assis, Francisco de Assis é chamado por Jesus, Francisco, reconstrói a minha igreja, que como tua vez, está toda em ruínas, ele acha que é aquela igrejinha de pedra de São Damião e vai reformar aquela igreja abandonada, reformou as três ou quatro igrejas, até perceber que a sua missão não era aquela, aquilo era preparo para compensar a sua verdadeira missão, então a gente deve se capacitar, buscar os cursos, os encontros dos conselhos regionais espíritas, como vocês estão participando aqui, isso é a nossa capacitação, para que a gente possa trabalhar mais e melhor e com mais conhecimento, com mais propriedade, com mais qualidade, se capacitar é muito importante, não é? Ele vai dizer que a tribulação gera experiência, a experiência gera paciência, e a paciência gera esperança, não é? Ele precisou muito disso. Quatro conselhos básicos de Abigail, tem no livro, vale a pena ler direitinho, quando ele faz aquelas interrogações todas ao seu grande amor, ela vai recomendar, ama, trabalha, espera, perdoa. Isso que eu lembro muito de Chico Xavier também, não é? Chico amava, trabalhava, esperava, perdoava, a nós mesmos, os espíritas que atacávamos Chico Xavier, como ele foi atacado por nós, quando o livro Nosso Lá foi lançado, foi um escândalo, meus amigos, quando Evolução em Dois Mundos foi lançado, um livro muito científico, muito difícil, como Chico escutou coisas lamentáveis de companheiros, até hoje tem pessoas que não aceitam a obra de Chico Xavier, são raríssimos, mas tem esses muito ortodoxos assim, e ele trabalhando, amando, servindo, jamais se defendeu, nunca se defendeu, Divaldo vai dizer assim, que se eu for me defender, não faço outra coisa, porque é tanto ataque que ele, como é que esse homem tão atacado consegue trabalhar tanto? 92 anos divulgando a doutrina espírita por todo mundo, fundando casas espíritas, então vamos analisar e pensar que faz parte da vida também essas incompreensões, tá? Então ele vai desenvolver a humildade, a submissão a Deus, que é diferente da falsa modéstia, tá pessoal, da hipocrisia, às vezes a gente confunde humildade com simplicidade, simplicidade é importante também, não é isso, humildade é a gente não querer ser o dono da verdade, é a gente reconhecer que somos espíritos imperfeitos, que trazemos muitas encrencas, muitas imperfeições, muitos débitos do passado e que a gente precisa reparar, é não se achar melhor do que os outros, porque orgulho não é satisfação, poxa, eu estou orgulhoso que o meu filho está indo bem na escola, não tem nenhum problema, o orgulho perigoso é você se achar superior, aí você vai condenar, ah, o candidato fulano é bandido, o outro lá é corrupto, quem te nomeou o juiz do teu irmão? Aquele que olha para o seu irmão e diz raca, desprezível, é passivo de responder diante do sinédrio, aquele que olha para o seu irmão e chama de louco, é passivo de responder diante do gênero, nós não temos o direito de condenar ninguém, meus amigos, porque com a mesma medida que nós medirmos, vos mediram a voz, então nessas épocas de eleições, nós vamos ser caridosos, vamos orar pelos nossos candidatos, pelos nossos eleitores, e a gente não tem esse direito, a gente pode analisar o ato, mas não condenar a pessoa, está certo? e aí ele vai compreender, vai dizer, é preciso que o Cristo cresça e que eu diminua, fazer o Cristo brilhar dentro dele, até chegar ao ponto em que ele vai dizer, já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, e ele vai chegar a esse ponto na sua vida, de realmente estar em plena integração com o Cristo, inclusive com o seu Cristo interno, fazendo o seu Espírito brilhar, como se fosse em sintonia com Jesus, e no mundo espiritual, Paulo desperta cego, vocês lembram disso? Quando ele acorda no mundo espiritual, depois de decapitado, ele está cego, mas ele não se desespera, por quê? Porque é aprender a amar, a esperar, a educar seus desejos de confiar nos desígnios do Altíssimo, como ele vai nos ensinar em outros momentos, de tudo, do bem e do mal, dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. E qual o seu primeiro pedido, desejo? Quando ele chega no mundo espiritual, é curado por Ananias da cegueira, recebe a visita de Gamaliel, fica muito feliz, chora, se emociona, mas ele vai pedir para visitar as igrejas, visitar várias cidades onde ele esteve, para ver seus companheiros de luta, para ver o trabalho do Cristo. Ele não podia logo querer ir para os braços de Abigail, morrendo de saudade dela, um amor mais redondo do mundo, não é? Não, ele educou os desejos. E aí, quando aparece então Jesus, quando ele faz uma prece muito sentida num local em Jerusalém, em A Jesus, cercado por uma corte de trabalhadores, espíritas, espíritas não, cristãos do mundo espiritual, aí aparecem descendo dos céus Jesus, Estevam à sua direita e Abigail à sua esquerda. Qual o primeiro impulso dele? O primeiro impulso era querer dar um abraço em Abigail, ele nem conhecia Estevam, nem conhecia direito de Jesus assim pessoalmente, mas aí ele vendo o amor todo de Jesus por ele, o que é que ele faz? Vai abraçar Jesus e ali, depois ele vai estar com Estevam e com Abigail, tá bom? E qual foi a principal missão de Paulo? O que é que vocês acham? Qual foi a principal missão de Paulo depois de algumas coisas que a gente leu aqui? Então eu fiz um resumo aqui, espero que os bons espíritos tenham me inspirado. Principal missão de Paulo, buscar construir o reino dos céus que é a obra divina no seu coração, para melhor compreender e cumprir a vontade de nosso Pai e anunciar, vivendo e exemplificando o Evangelho do reino para todos, para todas as pessoas. Tá? Então construir o reino dos céus no seu coração, para melhor compreender e cumprir a vontade do nosso Pai e foi a missão dele principal foi qual? Divulgar o Evangelho de Jesus. Não só divulgar, não só falar, mas vivê-lo, exemplificá-lo no coração, no reino de Deus. E qual deverá ser a nossa missão principal? Que a gente perguntar agora, Senhor, o que queres que eu faça? O que é que ele vai responder? buscar construir o reino dos céus, que é a obra divina no nosso coração, para melhor compreender e cumprir a vontade do nosso Pai e anunciar, vivendo e exemplificando o Evangelho do reino para todos. E qual a melhor maneira de divulgar? Francisco de Assis vai ensinar, as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Em outros momentos ele dizia para os frades, pregue o Evangelho, se necessário, utilize palavras. Se necessário, utilize palavras. Ou seja, Emerson fala que o que você é fala tão alto que as pessoas não escutam o que você diz, elas escutam o que você é. Então tem que divulgar, mas tem que estar buscando esse reino dos céus no nosso coração. Bom pessoal, se Jesus é o nosso modelo, devemos ser iguais a ele, como ele falou para os apóstolos, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, divulgai o Evangelho. o que vocês acham? Bom, existe a diversidade dos carismos, vocês lembram que o Paulo vai nos ensinar disso também, que também Jesus já falou a diversidade dos talentos, das qualidades, então cada um pode, deve trabalhar em alguma área e vai poder ser muito útil, falo dizendo, com muito amor e com alegria o que faz. Ah, Nazareno, mas eu não fui chamado diretamente por Jesus, como foi Paulo, como foi Francisco de Assis, então será que eu tenho que fazer isso mesmo? Bom, e quem é o Espírito da Verdade? Quem é o Espírito da Verdade que está lá nas obras espíritas? Bom, a maioria dos estudiosos que eu conheço defendem que é o próprio Cristo, é Jesus de Nazaré de novo, então, não é? Ele já tem nos falado diretamente, de maneira clara, lógica, racional, para não ter mais dúvida nenhuma, a gente não tem dúvida, todas as parábolas principais comentadas, explicadas, com psicografias, a gente tem sido chamado por ele, não é? Então, todos nós, em todos os tempos, não é a primeira vez, e de todas as maneiras temos sido convidados por Jesus, esta, meus amigos, é a última oportunidade, aproveitemos, o sacrifício será bem pequeno, porque é só uma hora, e a recompensa será muito grande, é a mesma recompensa de quem começou há um tempo atrás. E o que é que ele recomendava? e o Espírito da Verdade também vai repetir isso aqui dezenas de vezes na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, ide, vão vocês e preguem, ide e pregai. E o que é que o Paulo vai dizer? Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Um dia desse, eu estava conversando com o Marcel Mariano, expostor e médium lá da Bahia, ele falou, Nazareno, os Espíritos dizem que o título de maior responsabilidade que nós temos nos dias de hoje, qual que é? O título de Espíritas. O título de Espírito é o título de maior responsabilidade na atualidade que existe. Quem é Espírita tem muita responsabilidade. Vamos aproveitar, porque a quem muito foi dado, muito será pedido ou cobrado também está certo. só que como é que Kardec interpreta essa frase? A quem muito foi dado, aos Espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Será muito dado também se souberem bem aproveitar. Jesus fala de recompensas, incêntuplo, galardão, tesouros, tenta comparar de todo jeito o reino dos céus para a gente e a gente não consegue entender porque a gente não chegou lá ainda. mas o que Jesus mais fala no seu evangelho, de que assunto ele mais fala no seu evangelho? Reino dos céus. As parábolas todas são, quase todas são falando de reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que começou a contratar cedo. Bom, a gente também tem uma causa principal das nossas imperfeições morais, como está no capítulo 3 do livro A Gênesis e tem 10. A gente aprendeu que as imperfeições são as tomadas que permitem o acesso à obsessão espiritual dos espíritos atrasados. E qual a principal causa? Hã? Instinto de conservação, não é? Está lá. E tem 10. Estudando-se... Ele está falando aqui da auto-obsessão. É a obsessão mais difícil de tratar. Porque não precisa nem de um espírito para lhe atormentar. Você mesmo está se atormentando, está naquele ciclo terrível. No livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda narra os casos até de espíritos chegam como se fossem múmias envolvidos no seu próprio pensamento, na sua própria vibração de quê? De culpa. Então, deixa a culpa para lá. Jesus fala assim, o trabalhador que lança a mão da charrua que pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Não está apto ao reino dos céus. Então, vamos lá. Capítulo 3, item 10. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de ambos se acham no instinto de conservação. Todas as paixões, não é? A gente viu ontem à noite quais são os instintos de conservação? Bom, tem a fome, a sede, o sexo, o sono, daqui a pouco está chegando o instinto maternal, a agressividade, o instinto de autoproteção mesmo e o medo. O medo, ele é necessário, mas o excesso das paixões é perigoso. O livro Nosso Lar fala que quando começa a Segunda Grande Guerra Mundial, os espíritos se reúnem e vão dizer, agora nós vamos dar sobre o medo, sobre o pavor e um dia a humanidade vai saber a importância dessa matéria. no livro Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, o Geraldo Campetti Sobrinho, o vice-presidente da Federação Brasileira, vai ter um capítulo só sobre medo, inclusive, de falar em público, não é? e algumas possíveis consequências do medo. A gente viu também, então o medo em excesso pode provocar avareza, o egoísmo, a gente tem medo de passar fome, frio, necessidades e ajuntamos bens, tesouros em excesso muitas vezes. Como o medo é o segundo maior, o medo da morte é o primeiro e o medo da rejeição dos pais é o segundo, o maior medo do ser humano, segundo a psicologia, nós vamos fazer tudo para agradar os nossos pais e como eles gostam de gente bem sucedida financeiramente, a gente vai desenvolver ainda mais a cobiça, a ganância, a ambição desmedida, vamos roubar, fraudar, só negar impostos, corromper, deixarmos ser corrompidos para receber os aplausos da família ou da sociedade, a gente é muito preocupado com o que os outros vão pensar da gente, isso é vaidade, é medo das críticas também, timidez, timidez é coisa boa? Não, timidez é medo da crítica, o tímido não consegue lidar com a opinião alheia, por isso ele não fala, porque tem medo das críticas, não é? A inveja, aquelas pessoas que brilham muito, elas são uma ameaça para a nossa autoestima, aquelas atrizes de Hollywood, não é? Belas, altas, jovens com olhos maravilhosos, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, ricas, belas, talentosas, e para terminar de arrasar com a gente, extremamente magras, não é? É concorrência desleal, não é? Aí o que é que a gente faz? A gente vai usar um outro arma, que é a maledicência, a fulana está usando drogas, de valda é vaidoso, não é? A gente vai falar mal, porque fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce, ciúme é amor? Não, ciúme é problema de autoestima, e a gente tem medo de perder o ente querido, a crueldade, aqueles menininhos que assaltam, menores de idade, de maneira cruel, por quê? Porque eles estão morrendo de medo, aí eles assassinam os seus, os seus inimigos, ou até as vítimas, não é? De maneira cruel, para que ninguém venha desafiá-los, porque eles estão morrendo de medo, por isso que eles compram fuzis, etc, para o narcotráfico, não é? Porque estão morrendo de medo, covardia, a omissão, não é? Está lá na questão 932 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, mas por que, tão comumente no mundo, o mal é que predomina? E os Espíritos respondem, pela fraqueza dos bons, os bons são tímidos, dizem que tímido em francês, eu não sei, mas dizem que é a mesma palavra para covarde, os bons são covardes, os maus ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles dominarão, depende da gente, por que que o nosso país está assim? É culpa de quem? Nossa! Por que que o planeta está desse jeito? Culpa de quem? Nossa! Que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos melhor? Que mundo a gente vai encontrar quando voltar reencarnado, já pensaram nisso? Espírito tem que pensar a longo prazo, eu estou planejando minha próxima encarnação já, e eu antes eu dizia que queria vir a mulher na próxima, porque as mulheres estão dominando o mundo, não é? Os ministros do Supremo, juízes, os melhores cargos, as mulheres são muito mais competentes, mais inteligentes que a gente, e etc, e elas fazem muito mais caridade, porque a maternidade é uma caridade imensa, porque quanto maior o sacrifício, maior a dificuldade, maior o mérito da ação, mas aí um amigo meu do Rio Grande do Sul, mandar até um abraço para ele, nosso querido Bandeira, ele lá de São Leopoldo, ele disse, Nazareno, eu quero vir homem, porque as mulheres vão estar trabalhando, ganhando bem, e eu quero ficar em casa, cuidando da casa, sustentado pela mulher, aí disse, rapaz, gostei da ideia, aí eu quero também, vou ficar só por conta do espiritismo, deixar as pessoas trabalhar, garantir o pão de cada dia, não é? Então é uma brincadeira, então a covardia, a omissão, a vaidade, vaidade é querer agradar a todos, não é só a preocupação excessiva, com a aparência pessoal, a timidez, fobia social, medo do público, preguiça, a menos valia, ah, não mereço não, não vale nada, aí isso acaba levando a gente a preguiça, para fraude, o médium pode até ser, verdadeiramente, paranormal, mas como ele pode utilizar mal, a sua mediunidade, ela pode ser suspensa, ou pode perdê-la, diz o livro dos médiums, e o que acontece? Como ele precisa dos aplausos, do prestígio, dos cargos, que ele tem na casa espírita, ele vai continuar agora, mas é fraudando, fingindo que é médium, e aí é desmascarado, ah, está vendo, esse negócio de espírito, são tudo charlatãs, não, é um mau médium, você não pode generalizar, porque tem maus advogados, bons advogados, maus médicos, bons médicos, não é? Ansiedade, então a gente tem muito medo do futuro, e esquece que tem uma programação reencarnatória, diz, o item da escolha das provas, questões 258, e seguinte, de O Livro dos Espíritos, que normalmente a gente programa, o principal gênero de provas, que a gente vai experimentar na Terra, então a gente programou, pela assistência, pelo conselho dos bons espíritos, porque aquilo era bom para a gente, e se Deus é perfeito, soberanamente justo, e soberanamente bom, não há ninguém mais justo, nem mais bondoso que o nosso Pai, a gente só vai passar, para aquilo que a gente precisa passar, o que não precisa, a gente não passa, para a nossa felicidade, então o espírita não tem que ter ansiedade, e Jesus falava disso, não se vendem dois passarinhos por um denário, pois eu vos digo a verdade, que nenhum deles cai por terra, sem a permissão do nosso Pai, não tem mais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé, até os cabelos de vossas cabeças, estão todos contados, no meu caso está até mais fácil de contar, não é? Não tem muitos não, e ele fala mais, ele fala, olha as aves dos céus, elas não testem, elas não filmam, a montão em celeiros, e o vosso Pai, que está no céu, provê seu alimento a cada dia, não sois vós, muito mais do que os pássaros, então não vos inquieteis, com queis de comer ou de vestir, não é o corpo, muito mais do que a roupa, e a vida, muito mais do que o alimento, e qual de vós, com a vossa preocupação, é capaz de aumentar a sua estatura, ou a sua vida, em uma hora? Se o Pai, olha as aves do céu, olha os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, e eu vos digo em verdade, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como deles, se o Pai vestir assim a erva, que hoje nasce, e amanhã mesmo, será lançado ao fogo, quanto mais a vós, que sois seus filhos amados, homens de pouca fé, para que essa ansiedade, que está adoecendo a gente, prejudicando a saúde, e a gente prejudicando o nosso trabalho, e a sintonia, com os bons espíritos, eu ficava tão ansioso, nas palestras antigamente, diminuiu bastante, querendo o perfeccionismo, que é fruto do orgulho, não quero fazer essa palestra ficar bacana, quero filmar, o DVD vai ficar melhor do que o outro, e tal, e aí ficava tão estressado, que não permitia direito a sintonia, aí o Espírito Samuel Lucas, meu filho, você está atrapalhando o nosso trabalho, fique mais tranquilo, escute a gente, e às vezes a gente fala, exatamente o que aquele público, aquela pessoa, está precisando escutar naquele dia, e as palestras ficam até melhor, quando a gente fica mais contraído, porque com a assistência deles, tudo facilita, o síndrome do pânico, etc, e qual é a melhor virtude contra o medo pessoal? A fé, a fé é a mãe de muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, e como fortalecer a nossa fé? A prece ajuda, mas não é a melhor maneira, com o conhecimento, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, nos ensina Jesus, então estudarmos as obras de Allan Kardec, saber de onde viemos, para onde vamos, porque sofremos, saber o que Deus quer que a gente faça, o que Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Com estudo, com conhecimento, com o autoconhecimento, para separar o que é nosso desejo, e os desígnios do Altíssimo, e com a experiência também, que o trabalho nos proporciona, não é? Então pessoal, vai ser lançado em breve, dentro de alguns meses, não tem data prevista ainda, um filme da Mundo Maior Filmes, diretor nosso querido André Marosso, e inspirado em Atos dos Apóstolos, e as Epístolas de Paulo, o título inicial ia ser Paulo Estevam, mas será apenas Paulo, ou algo semelhante, o título está sendo definido ainda, está certo? Então vamos prestigiar boas obras, para que as pessoas conheçam, melhor a vida desse grande missionário. Bom, a gente, pode avançar um pouquinho mais, não pode? Ou vocês querem fazer um intervalo? Falta um pouco de tempo, a gente emenda mais um pouquinho, como é que nós estamos de bateria? Falta meia hora? Então vamos falar mais alguns minutinhos, até o final da bateria, está certo? Bom pessoal, então, agora a gente vai aprender, algumas outras coisas, porque a caridade, é a coisa mais importante, para o Espiritismo. Vamos aprender um pouco mais, sobre como fazer isso, da melhor maneira, como fazer a caridade, de maneira adequada, e qual a melhor caridade? Bom, primeiro pessoal, aí tem essa palestra, tem essa palestra, vocês podem encontrar, já está ela gravada, tá? A do Paulo Estevam, também já está gravada, num DVD chamado, ou um MP3, chamado Mulheres e Romances Extraordinários, tem Paulo Estevam, há dois mil anos lá também, tá? E esse aqui, está de depressão e alegria de viver, a cura pelo amor e pela compaixão. Então vamos aprender um pouquinho, sobre esse assunto. eu vou dar certo. E aí,